Olá, amigos! Eu sou o professor Davi Oliveira e hoje venho trazendo a aulinha 3. Olha pra cá, aula 3 de que, Davi? De movimento uniformemente variado, tá bom? Então, aula 3 de Move e nessa aula é só exercícios, exercícios de aprofundamento. Eu trago aqui duas questões muito bem elaboradas e muito interessantes sobre movimento uniformemente variado e nós temos a aprender muito com essas duas questões. Se você está procurando algo mais trivial, algo mais simples, uma teoria, uma introdução ao movimento uniformemente variado, um exemplozinho mais simples, eu vou botar um card aqui em algum lugar, aqui em cima, você clica aí e vai pra aula de Move, aula 1 e aula 2, tá bom? Lá na aula 1 é só teoria de Move, na aula 2 alguns exemplos básicos, no estilo que a gente costuma cobrar. Nós, professores, costumamos cobrar dos nossos alunos ali no nono ano, no primeiro ano, pro cara que está vendo essa matéria pela primeira vez, tá bom? Esses exercícios que eu trago aqui de aprofundamento não é pro cara que está vendo essa matéria pela primeira vez, é pro cara que já está estudando aí pra pré-vestibular, pré-habilitar, o cara que está se preparando melhor, procura questões mais bem elaboradas, tá legal? Se você digitou essa questão no Google e caiu nesse vídeo, então vem aqui comigo que a gente vai ler a questão e depois a gente vai analisar bem essa tabela e já deixei aqui o passo a passo pra gente vir matando essa questão rapidinho. Primeiro, vamos ler a questão, questão na tela aí pra vocês. Um veículo movimenta-se sobre uma pista retilínea com aceleração constante. Durante parte do percurso, foi elaborada uma tabela contendo os valores da posição S, velocidade V e tempo T. A elaboração da tabela teve início do exato momento em que o veículo passa pela posição 400 metros da pista com velocidade de 40 metros por segundo e o cronômetro é disparado. A seguir é apresentada esta tabela com três incógnitas A, B e C. A partir dos valores presentes na tabela, é correto afirmar que as incógnitas A, B e C têm valores respectivamente iguais A. Então, galera, volta aqui pro quadro, eu quero calcular A, B e C na tabela. E aí essa tabela tá me dizendo o quê? Posição, olha, posição em metro, velocidade de metro por segundo, tempo em segundo. A questão diz que o cronômetro é disparado quando esse cara passa pelo barco 400 metros a 40 metros por segundo. E você pode perceber que é um move. Por quê? Porque a velocidade não é constante, ó. 40, 30, zero. E é mesmo, professor. Então, essa velocidade tá diminuindo, né, professor? Ela diminuiu 10 metros por segundo em 2 segundos. Sabe qual é a aceleração desse cara em módulo? 5 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu sei disso? Pelo que eu tava explicando na teoria, você que tá acompanhando aí, né, toda a explicação completa, tá na playlist desde o primeiro vídeo, desde a aula 1, você já sabe que a taxa de mudança, a taxa de variação da velocidade em função do tempo é a aceleração. E a aceleração no move é constante, ela não muda. Então, se esse cara, ele diminuiu 10 metros por segundo em 2 segundos, é porque a aceleração dele é de 5 metros. Ele caiu 5 metros por segundo a cada segundo. 5 metros por segundo ao quadrado. Em módulo, tá, gente? Por que em módulo, professor? Porque, na verdade, aqui o A é negativo, né? Negativo porque ele tá freando. Ele tá pisando o pé do freio. Ele não tá pisando no acelerador. Não, não. Ele tá freando. Ele tá desacelerando. Então, o A é negativo. Tá legal? Bom, lembrando aqui a equação, se você não conseguiu enxergar isso, professor, eu não consegui enxergar. Vem pra cá. Equação horária da velocidade. Vamos lá. V igual a V zero mais a T. Tudo bem? Quem é a velocidade final? Bom, a velocidade final é o 30, né, professor? Sim. E a inicial, 40, né? Isso. Ele partiu daqui pra cá. Ele tá vindo assim, né, Davi? Então, velocidade final, 30. Velocidade inicial, 40. Aceleração. Eu não sei. Tempo. Em quanto tempo ele fez isso, professor? 2 segundos. Joga aqui na equação, aqui, ó. Função horária da velocidade. V igual a V zero mais a T. Vamos lá. Velocidade final, 30. Velocidade inicial, 40. Mais A vezes 2. Pega esse cara e traz pra cá. Presta atenção. Quando ele vier pra cá, ele vem negativo. Então, menos 2A é igual a 40. Pega esse 30 que é positivo, joga pra lá. Menos 30. Perfeito. Menos 2A é igual a 10. A é igual a 10. Dividido por menos 2A é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, a gente achou a aceleração. A aceleração no movimento uniformemente variado é constante, né, Davi? Agora que a gente sabe o A, a gente calcula qualquer coisa. A gente calcula esse cara, esse, calcula o C aqui. Calcula tudo, né, Davi? Calcula assim. Então, perfeito. Calculei a aceleração. Pra que que eu preciso disso? Bom, vamos partir pra próxima etapa. Eu preciso achar o A, o P e o C. Eu vou encontrar logo o ponto C. Por quê? Porque eu já tenho esses dois valores aqui, ó. Só falta o terceiro. Então, eu vou achar logo ele. Tá bom, professor? Segue daí, então. Então, vejam. V igual a V zero mais a T. Novamente, a função horária da velocidade. Só que agora eu vou trabalhar pra esses dois caras aqui, ó. Esse tempo do zero até C, tá ok? Qual o tempo do zero até C? Não sei. É isso que eu quero calcular. Eu quero calcular esse tempo aqui, ó. Perfeito? Bom, qual é a velocidade inicial? 40. Qual é a velocidade final? Zero. Tá bom, Davi? Qual é o A? Menos 5. Vamos achar o T? Vem aqui comigo. Velocidade final, zero, professor. Velocidade inicial, 40. Bota aí. Menos. Menos 5. Que o A é menos 5, né? Menos 5 vezes T. Traz esse menos 5 pra cá o quê? Positivo, Davi. 5T é igual a 40. T é igual a 40. Tá dividido por 5. T é igual a 8 segundos. Puta merda, professor. Muito legal, né? 8 segundos. Pô, e aí? Aí, achei o C. Agora, eu tenho todos esses valores. 0, 2 e 8. Já tenho todos esses valores. Só falta achar quem? O A e o B, né, professor? Vamos achar o A e o B. De que maneira? Função horária do espaço, ó. Função horária S igual... Aquela grandona, né, Davi? S igual a S zero, mais mais zero T, mais AT ao quadrado sub 2. Se só você... Se só você tiver meio acanhadinho, tome duas. E vamos lá. Vamos atacar esse cara aqui, ó. Aqui no lugar do S, que é a posição final dele, é quem eu quero achar. Então, eu vou chamar de A, tá bom? Esse S aqui vai ser o nosso A aqui que a gente está buscando. Tudo bem? Perfeito? Bom, então o A vai ser igual. O A está na nossa posição final. Tá ok? Só troquei a letra, tá bom? Para a gente não se confundir depois com aquele lá. Então, esse aqui é o A. Tá bom? Quem é o S zero, professor? 400. Partiu do 400. Isso. Mas, qual é a velocidade inicial dele? 40, Davi. Beleza. Vezes o tempo T. Em quanto tempo ele faz isso? Bom, daqui para cá o tempo vale 2, né, Davi? Uhum. 2. Mais o A. Opa, Davi, não bota mais não. Por quê? Porque A é, né? O A é menos. É, cuidado com isso, hein? Cuidado com o sinal. Menos 5 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Agora, você faz primeiro a multiplicação e depois a adição e a subtração. Tá legal? Repete o 400. Mais 80. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Legal. A, então, é igual a 400. Mais 80, 480. Vou botar direto, tá, gente? Vamos, 400 mais 80, 480. Menos 10, 470 metros. Então, já achei o A aqui, ó. 470 metros. Em 2 segundos, ele percorreu 70 metros. Está na posição 470 agora. Tá legal? E o B? Bom, o B eu deixei nesse espacinho aqui para a gente atacar aqui. Vamos fazer a mesma coisa de novo. Função horária aqui. Com muita paciência, você traz aqui, ó. No lugar do S, agora esse é o B, tá? Agora eu estou calculando esse cara aqui. Tudo bem? Tranquilo aí? Quem é o S0? Continua sendo 400, professor. Qual é a velocidade inicial? Também não mudou. Ele foi a velocidade inicial, ele é 40. Não inventa nada. Vezes o tempo. Esse tempo agora não é mais o tempo 2 segundos. É o tempo que eu achei aqui, ó. O C vale 8, né? Ah, professor, é mesmo, né? Quase que eu me confundo. É, eu sei. Então, aqui, olha, no lugar do A, cuidado com o sinal de mais. Já boto o menos aqui, porque o A é negativo. Menos 5 vezes 8 ao quadrado, sobre 2. Beleza. Então, B vai ser igual a 400, mais 4 vezes 8, 32. Isso aí vai dar 320. menos 8 vezes 8, 8 ao quadrado, 64. 64 dividido por 2. Então, vai dar 5 por V. 64 por 2, 32. Muito legal. Então, B é igual a 400 menos 320, dá 80. Menos, mais, né? 400 mais 320. Opa, menos não. Menos é aqui, né, professor? 400 mais 320, dá 720. Muito legal. Menos 5 vezes 32. 2 vezes 5, 10. Vai, 1. Isso aqui dá 160. Beleza. Então, B vai ser igual a 720 menos 60. 160. Isso aqui dá 620. 620 tira 60. 560 metros. Legal? Beleza. Professor, então, o B vale 560? Aham, vale. Posição 560 metros. Bom, quer ver uma outra forma de você resolver essa questão? Você que está acompanhando aí a resolução, né? Desde a aula 1, está acompanhando a resolução dos problemas? O último exemplo que eu dei foi de velocidade média, não foi? Foi mesmo, Davi. Velocidade média do MOVE, né? Eu disse, é raro cair velocidade média. É raro cobrar velocidade média do MOVE, né? Em provas. Mas isso pode te ajudar tanto, cara. Você não faz ideia. Olha pra cá. Veja. A velocidade média no MOVE, ela é... Velocidade média é igual a V1 mais V2. Você tem ali duas velocidades conhecidas, tá? Dividido por 2. Ela é a média aritmética de duas velocidades conhecidas ali no intervalo, tá? Olha pra cá. Eu conheço essas duas velocidades? Davi, cara, você conhece. Eu conheço esse tempo em que isso acontece? Davi, cara, você conhece. Então, quanto é V1 mais V2 sobre 2? Ah, professor. 40 mais 30 sobre 2. 40 mais 30 sobre 2. Isso dá 60. 70 dividido por 2. A velocidade média, então, ali, nesse intervalo aqui de tempo, é igual a 35 metros por segundo. Professor, e pra que isso é útil? Presta atenção. Velocidade média não é igual a ΔS sobre ΔT? É mesmo, Davi. Eu tinha esquecido disso. Não esqueça, não. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E quanto vale a velocidade média? 35. Quanto vale o ΔS? Não sei. Mas o intervalo de tempo, eu sei. Ele fez isso em dois segundos, né, Davi? Uhum. Dois. Multiplica cruzado. ΔS é igual a 2 vezes 35, 70 metros. Ou seja, ele se deslocou. Ele percorreu uma distância. O deslocamento dele foi de quantos metros? 70 metros. Se ele percorreu 70 metros e estava na posição 400, ele está agora na posição 470. Cara, Davi, não é que deu certo mesmo? Deu? Se você não entendeu, é só lembrar que S menos S0 é o ΔS. ΔS é S menos S0, né, professor? Uhum. Isso tudo igual a 70. Ou seja, a posição inicial não é 400? É, Davi. Esse 400 não iria para lá positivo? Sim, iria. Ficaria 400 mais 70? Uhum. 470? Uhum. É isso que eu estou falando para você. Ou simplesmente entenda que o ΔS é o deslocamento. Se deslocou quantos metros? 70. Mas antes de se deslocar, ele estava onde? 400. Se ele estava na posição 400 e se deslocou 70 metros, ele percorreu quantos metros? Qual é a posição dele agora? A posição dele agora é 470. Perfeito aí? Dá para fazer a mesma coisa aqui? Dá para fazer a mesma coisa aqui. Olha para cá. Velocidade média vai ser igual a V1 mais V2 sobre 2. Agora eu vou pegar essas duas aqui nesse intervalo aqui de 0 a 8, tá bom? 40 mais 0 sobre 2 é 20, né, professor? Uhum. Eita, estou botando a resposta já. 40 mais 0 dividido por 2. Ah, tá. 20 metros por segundo. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. 20 é igual a ΔS sobre ΔT, que agora vale 8 segundos. 2 vezes 8, né, 16, gente? É mesmo, Davi. 16, né? É. Então, vezes 20 vai dar 160, né, Davi? Uhum. Então, 20 vezes 8, 160 metros. Então, ele estava na posição 400 metros, se deslocou 160 metros. Então, agora, qual é a posição dele? 560, professor? 560. Cheguei na mesma resposta sem precisar usar a função horária do Move. Espero que você tenha gostado dessa primeira resolução e tem mais uma aí pra gente. Espero que o vídeo não fique muito longo também. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho que a gente já vai pra próxima questão. Beleza, meu povo. Já preparei o quadro aqui pra gente, resolvi a questão, mas primeiro a gente precisa ler a questão, né? Então, vou botar a questão na tela, a gente dá uma lida e depois vem resolvendo ela aqui rapidinho, tá bom? Vamos lá. Questão na tela pra vocês. Um automóvel A está parado diante de um semáforo fechado. No instante que o semáforo fica verde, passa por ele o motociclista B, que mantém uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Preste atenção, gente. O motociclista B, velocidade constante de 15 metros por segundo. Ele está em movimento uniforme e desvariado? Não, não, Davi. Ele está em movimento uniforme. Isso. Supondo que, nesse instante, o automóvel comece a se mover com a aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, determine. Então, o automóvel vai começar a se mover. Qual é a velocidade inicial dele, professor? É zero, né? Ele partiu. Velocidade inicial? Zero. Partiu do repouso. Tá legal? E ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, ele não está em MU. Ele está em move. Ah, tá, Davi. Tá bom. Letra A. Após quanto tempo o automóvel alcança a moto? Letra B. Que distância o automóvel percorre até alcançar a moto? Letra C. A velocidade do automóvel no instante em que alcança a moto? Tudo bem? Perfeito, pessoal. Volta aqui para o quadro. Vamos adotar ali, né? O instante que o semáforo abriu é o nosso tempo T0 ali, né? A nossa origem dos espaços é ali, no semáforo e no instante em que ele abre. Tudo bem? Sendo assim, a gente monta a equação horária dos dois. Esse é aquele tipo de exercício que está combinando o move com o MU. Está combinando os dois, né, Davi? E ele está combinando os dois para fazer com que você consiga montar as equações horárias dos dois, estabelecer aqui um encontro entre os dois, vamos igualar essas duas coisas, calcular depois a distância percorrida pelo automóvel e, no final, calcular qual é a velocidade dele. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos montar a equação horária dos dois. O automóvel, o A, está em move. Está em move e tem aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Não vai ficar muito grande, por quê? Porque você que já está esperto, já viu que na origem dos espaços, então, eles estão partindo, vai ser o nosso marco zero da trajetória. Então, S0 é zero. Está legal? Mais V0T mais AT² sobre 2. E olha que legal, ele não partiu do repouso? Professor, partiu do repouso. Então, V0 vale quanto? V0 vale zero. E o que sobrou? AT² sobre 2. Então, o SA vai ser igual a AT² sobre 2, aonde o A vale 2. Então, SA é igual a 2T² sobre 2. Vamos dar uma cancelada nesse 2? Vamos lá. Cortei e cortei. Então, SA é igual a T². Beleza. Montei a equação horária do A. Olha como é que ficou pequenininha. Ficou legal, né? Vou de trabalhar. E olha aqui o B. No B, ele está em MU. Então, S é igual a S0 mais VT. MU, movimento uniforme. Também partiu ali da origem da trajetória, marco zero ali, no semáforo. SB, então, vai ser igual a VT. E qual é a velocidade dele? A velocidade dele vai ser igual a 15, né? Porque é constante, né, professor? Uhum. 15T. E no momento do encontro, os dois têm que estar na mesma posição, né? No momento do encontro, os espaços são iguais, né? Isso aí, né, professor? Uhum. Então, vamos lá. Iguala essas duas coisas aqui. Vou fazer aqui de vermelho para a gente não confundir, tá? Então, vamos lá. SA igual a SB. Então, vai ficar assim, olha. SA igual a SB. No lugar do SA, eu vou botar T ao quadrado. E no lugar do SB, T ao quadrado, eu vou botar 15T. Cuidado! Muitos dos meus alunos, quando chegam nesse momento, porque devido sempre a ter aquela situação em que quando você tem uma letra elevada ao quadrado de um lado, você tira a raiz quadrada do outro lado, ou seja, nada mais é do que tirar a raiz quadrada dos dois lados, você perde o feeling de uma coisa importante aqui. O T ao quadrado nada mais é do que T vezes T. É ele vezes ele mesmo, né, professor? Uhum. É isso aí. E aí, você enxergando a coisa dessa maneira, você vê que T vezes T é igual a 15T. E você vê que T está multiplicando dos dois lados. Então, você pode cortar? Não só pode como deve. Você vai cortar esse T com esse T de um lado, T do outro, não tem nenhum sinal de mais, nem de menos. Você faz o quê? Corta, corta. Então, você acha que o tempo T é igual a 15 segundos. Pô, legal. Pô, professor? Legal demais. Cara, legal. Então, cortou aqui, tudo bem? Sempre preste atenção nisso. T ao quadrado igual, tem um T desse lado também, ou V, X, Y, tá ok? Qualquer letra, né? Se cair nessa situação, você já fica ligado. Pô, T ao quadrado é T vezes ele mesmo. Então, você vai cortar esses dois? Vai sim, tá bom? Achei o tempo, o tempo de encontro, tá legal? Que é o que ele queria aqui, ó. Após quanto tempo o automóvel alcança a bota? 15 segundos, tá legal? E na letra B? Quer dizer, que distância o automóvel percorre até alcançar a moto. Então, pega aqui a equação horária do automóvel. SA é igual a T ao quadrado. E no lugar do T, você bota o 15. Você fica aqui com SA igual a 15 ao quadrado, que é igual a 225 metros. Perfeito? 225 metros. Tranquilo? E na letra C, a velocidade do automóvel no instante que alcança a moto. Então, nesse instante, em 15 segundos, que ele alcança a moto, qual é a velocidade dele? Partiu do repouso. Vamos zerar esse cara aqui. Função horária da velocidade. V é igual a AT. E aqui no lugar do A, a questão já deu o 2. E eu já achei o tempo, né? Sabendo o tempo, tudo ficou mais fácil, né, professor? O tempo vale 15 segundos. Legal? Então, no lugar do A2, no lugar do T15, e V, então, vai ser igual a 30 metros por segundos, ou 108 quilômetros por hora, caso você queira multiplicar por 3,6. Tá legal? É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, de exercícios de aprofundamento de movimento uniformemente variado. Em breve, aí, eu coloco um especial só com exercícios de torricele, porque eu vou chamar o vídeo até de especial torricele, porque essa equação, essa ferramenta merece uma atenção especial no estudo do movimento uniformemente variado. Tá bom? Um beijão pra todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.